Você, gosta de desenhar? Lembra do jargão lá da... Jargão. Bora lá. Começou. Língua francesa... Língua francesa... Disclaimer, estamos há duas semanas sem gravar café com coqueta. Não me responsabilizo por qualquer erro, por qualquer besteira falada neste programa. Língua francesa no inglês com coqueta. Uuuuh, coquete. Hoje é francês, hoje é francês. Vamos falar coquete. Vamos falar das origens de coquete. La coqueterie. Não, tá uma bosta. Tá estranho, não pegamos o ritmo ainda, né? Não pegamos o ritmo. Nas férias, é. Vai, eu vou te ensinar uma frase em francês. Então, em vez de a gente abrir o programa como, né, habitualmente... Sim. Vou te ensinar. Comigo. Je fais. Je fais. De la coqueterie. De la coqueterie. De novo. De novo. Significa... Não, não, agora eu quero falar. Que você pratica periguetes. Eu sou perigueto. Je fais. Je fais. De la. De la. Coqueterie. Coqueterie. Aêêêêêêê. Muito bem! Leste, cara. Agora eu posso me sentir um coquetão. Um coquetão. Se Fificent era um cafetão, eu sou um coquetão. Muito bem, então, acho que deu pra perceber qual vai ser o nosso tema de hoje Qual vai ser o nosso tema de hoje? Café com coqueta, francesa, oficial Aê, é a origem da coqueta Exatamente Então, gente, língua francesa e suas influências no inglês É o que a gente vai falar hoje pra você descobrir um pouquinho mais sobre o francês Descobrir as origens, de repente, de palavras que vêm do francês Que você sempre achou que foram, que eram inglesas, né? Mas, na verdade, são francesas Fê, explica pra gente aí, então Começa aí Vamos lá Eu dou aula de francês e, assim, é muito engraçado Porque todos os meus alunos de francês Eles chegam falando assim Nossa, mas essa palavra é do inglês, né? E o tempo inteiro falando isso E aí, a vontade que dá é de... Não tem como O francês é muito mais antigo É o inglês que vem do francês Todo mundo acha, né? Que tudo veio do inglês, né? Todo mundo acha que quando eu vou dar aula de francês Que as palavras que tem lá que tá vindo do inglês Mas não O francês é uma língua muito antiga, né? E o inglês atual, existem várias estatísticas Assim, de vários números doidos aí na internet Mas, metade, até mais da metade das palavras Do léxico do inglês atual Vem do francês antigo Mais especificamente do francês da Normandia Inclusive, é o lugar que tá mais perto ali da Inglaterra Então, tem uma proximidade geográfica Uau Então, assim, as línguas, elas evoluem Todo mundo sabe disso Se você ver... Pega um vídeo aí no YouTube do português De um jornal 30 anos atrás Você vai ver que a fala das pessoas é diferente da fala de hoje Totalmente Isso acontece também com o inglês Por isso que o inglês, aliás, a pronúncia é tão diferente da ortografia Porque a ortografia ficou estática E a pronúncia evoluiu Sim, continua E aí, a gente tem dois tipos de evolução, digamos assim A gente tem os idiomas que são vernáculos Que evoluem naturalmente com fenômenos deles próprios E você tem mudanças que são estrangeirismos Ou seja, palavras emprestadas que a gente pega de outros idiomas Falando de português, pra todo mundo entender A palavra você Alguma ideia da onde vem? Como é que surgiu? Cara, eu sei que... É, isso que eu ia falar Eu lembro daquelas novelinhas das seis, né? Onde tinha lá patroa, empregada E aí aquele negócio de época e tal Escravos, com certeza Inclusive, lembra que eu achei uma vez o anúncio no Facebook Lá de escravos aqui na região? E tava lá completamente escrito, né? Vós me ser, não sei o que lá Se conhece, né? Terrível, no jornal Um jornal bem antigo Inclusive Uau Procurando escravo É, na verdade assim A notícia era terrível, né? Porque tava falando da escravidão Era pra lembrar da escravidão Nos momentos atuais Porque assim, não é uma coisa que a gente deve esquecer Por mais que tenha passado e seja ruim É uma coisa que a gente deveria lembrar e ter vergonha, né? E tentar corrigir sempre que possível, assim, né? Evitar preconceito por aí vai E aí tava falando lá, né? Era uma matéria sobre o escravo fugido E, nossa, era um português muito terrível Porque era da época, né? E, lógico, a notícia era terrível Mente ruim, mas o português e a linguagem tem exatamente aquilo que você falou De, as raízes aí que vem Sim, sim, exatamente Leva muita conotação junto É, a escrita é completamente diferente, né? É, você Bastante PH também tinha muito Sim, sim, sim A escrita antiga Eu tenho aqui a listinha Você tinha Vossa Mercê Você tinha Vossam C Depois você tinha Você C Depois Você Me C Depois Vós Me C Depois Sun C E hoje É Você Tudo Nessa segmentação Nesse sentido É, foi a evolução Vernácula, digamos assim E eu tenho uma previsão pra fazer de linguista No futuro vai ser C Já é Na oralidade Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser No futuro breve vai ser C e Com Com o Circunflex Circunflex Com o tio Com o tio Com o tio E depois vai ser só a letra C Só a letra C É, é capaz Porque a gente não fala, né? Cadu, você vai gravar hoje Você não fala você Você vai É, é difícil Então é uma previsão E os idiomas, eles mudam assim Você começa com alterações fonológicas E depois a escrita que se adequa à fonologia E não o contrário Não, é, com certeza Então no futuro bem próximo Eu posso afirmar aí Que com certeza a gente vai ter uma reforma pra C E C vai passar a ser formal Então esse é um exemplo de língua vernácula Português é vernáculo E ele evolui dessa forma E também você tem estrangeirismos Por exemplo, no português A palavra DJ Aquele cara bonitão, tatuado Igual o que toca na balada É Só não tem um corpo de DJ, né? Mas estamos aí, né? Bota aí, Renata É o DJ, vai Em português é disco jockey Você fala disco jockey? Sim, sim, não, jamais É mais Mas é verdade, é verdade mesmo Cheddar, você fala disco jockey? Não sabe o que significava isso Então assim, e como a gente fala DJ? Eles tocavam a cavalo Será? Não, não foi engraçado Então você tem um estrangeirismo Sim Ao invés de você usar a palavra do português Você pega Alguém já viu shampoo escrito em português? Com x É verdade, com x Isso é terrível É Um acento do u Whisky com u Então assim, a gente prefere alguns estrangeirismos E é o que acontece, né? O inglês, ele não é um idioma vernáculo Que assim como o vossa mercequia evoluiu pra você O inglês não evoluiu dessa forma O inglês, pessoal Você acha que a gente falar inglês é chique? Você acha? Não é Porque inglês é a língua mais bagunçada Chique é falar alemão Chique é falar português Francês Que são línguas vernáculas que evoluíram De uma forma natural O inglês é uma mistureba tão grande De tantos idiomas Mas tantos idiomas Vocês não tem nem ideia de quantos idiomas Se mistura pra se fazer inglês E o francês é o maior deles O francês tem a maior influência no inglês É sobre isso que a gente vai falar hoje Inclusive, até aproveitando como fato histórico É muito engraçado que, tipo, assistiu uma vez o episódio Do Pesadelo na Cozinha, né? Do Eric Jacquin, o chefe E aí ele foi num restaurante Onde o dono era inglês E ele já chegou falando, ó Da que jeitão dele Você é inglês? Você sabe que temos uma briga histórica? Foi a primeira coisa que ele chegou ali falando, né? Tem, tem, tem Renata, se você achar, bota aí Esse sotaque, o que que é? Dá licença É inglês É inglês Acho que não vai ser fácil, não A França e Inglaterra, né? Foram rivais durante muitos anos, né? Muitas guerras Muitas guerras ali Gesto assim, da guerra da Inglaterra Nem ideia Não conheço Já só sei que ele tá falando É isso aqui, ó Tá, né? Toma, é Porque a gente tá vendo vocês Tem uma historinha Que a Inglaterra Ela Ela pegava os rivais dela E cortava os dois dedos da flecha Ah, faz sentido E aí o rival chegava a fazer assim Pra eles Desse jeito Fazer aí, Cadu Desse jeito aqui Que significa É o nosso Uau Não sabia Uau, que legal Assim não, assim é quase amor Assim é quase amor É o contrário Porque o Joe Lennon era assim Só se ele estivesse falando Alguma coisa da flecha A gente não sabia Ao contrário Legal, legal E assim O francês ele é latim Assim como o português é Então o português ele vem do latim vulgar O francês é uma outra De analogia ali Mas nós falamos latim Basicamente é isso Então quando as pessoas falam Que o inglês vem do latim Tá certo? Tá certo Mas de qual latim? Mais da parte do francês E geralmente Quando a gente usa palavras do latim Do francês no inglês A conotação O sentido é sempre um pouco De mais formalidade Mais seriedade Vou dar exemplos agora pra vocês Então, gente Como é que se fala em inglês? Desculpe Me perdoe Alguém sabe? Excuse me Excuse me Excuse me Eu costumo falar assim Pode ser, pode ser Pode ser Eu costumo falar nas aulas Que sorry e excuse me É a mesma coisa Desculpe Só que excuse me É quando você vai fazer a merda Tipo excuse me Tipo assim Vou passar E sorry É quando a merda tá feita Você passou e esbarou Você não fala excuse me Você fala sorry Mas os dois tem a mesma coisa Então é um antes de fazer a merda Outro depois que a merda tá feita Mas enfim Sorry Essa é a palavra Só que se você quer ser um pouco mais formal Passar seriedade Você vai falar pardon Pardon Que é do francês Pardon Sim, sim Se você vai fazer uma entrevista de inglês emprego Ou se você vai pra uma formalidade com o inglês O mais formal pra se dizer é I beg your pardon Significa Eu imploro o seu perdão I beg your pardon E se você quer ser um pouco mais rápido Você fala só Pardon Pardon Que também serve como um excuse me Outro exemplo Se você não lembrar Lembra de pardon Como é que fala em inglês Trabalho Trabalho Work Job Job Essa é a palavra que eu quero Job Além de job Que é uma palavra Das outras origens do inglês Você tem do francês Profession Profession Hum, sim Legal Então quando você usa What's your profession Você tá sendo um pouco mais formal Do que você falar What's your job É a mesma coisa O sentido da conotação é a mesma Job e profession Não tem diferença Mas você coloca um pouco mais de formalidade Legal Outro exemplo Gente, como é que fala começar em inglês? Begin Você tem beginning Você tem start Que são de outras origens E você tem do francês Commencer Que é commence Então no inglês também se diz commence Então assim, eu quero ser bem formal A aula acabou de começar The class has just commenced Então eu posso falar commence Quando eu quero ser mais formal Vamos lá Que show Como é que é rápido Em inglês Fast Fast Que mais? Quick Quick São palavras mais do dia a dia Só que no francês Você tem a palavra Rapid Rápido Rapid E no francês você também tem rapid Então se eu quero ser formal Ao invés de falar That was fast Você falou That was rapid Você tá sendo formal Quando você vai fazer artigo acadêmico Você vai escrever A preferência sempre é Por usar palavras Afrancesadas As palavras mais Dos ângulos Das anglo-saxões Digamos assim Uau Né? Bom, então você tem Todo esse vocabulário aí Do francês Incluído no inglês Então vocês já sabem Pessoal Se você vai Falar inglês Com palavras afrancesadas Você vai ser considerado Chique, formal e acadêmico Tá vendo? Olha lá Não é só o inglês Que é chique não Cara Tem que puxar muita coisa Do francês aí Legal Vamos falar de fonologia Sim Que é um pouco aqui Da minha especialidade Da sua área De atuação Bora Vamos falar da diferença Dos três idiomas Vou começar com o português Português A gente fala Que é uma língua Paroxítona Por que paroxítona? Porque a maior parte Das palavras no português São paroxítonas Exemplo Casa Casa é paroxítona Você não fala casar Você fala casa Então o português Ele tem essa sonoridade De ser paroxítona Agora Se eu pedir Para vocês imitarem Um francês Imitem um francês Cadu começa Imitem um francês Aí continua Você nunca usou francês na vida Mas você está imitando um francês Não sei fazer um biquinho E falar um rocher Legal Agora Shadow Imitem um francês Tinha esse papo Ele comprou francês Passe e ferrar Lá a sua impressão sonora Fonológica é Trufa Você fala Trufa Né Então o francês Ele é Uma língua oxítona Ou seja A maioria das palavras Nunca estou falando todas Sempre a maioria Vai ser oxítona Já o inglês O inglês Ele é uma língua monossilábica Ou seja A maior parte das palavras Do inglês Tem uma sílaba E quando você tem Uma palavra Que tem mais Sílabas Do que uma ou duas Ela vai ser Para o paroxítona Então a sonoridade Dessas línguas Pela acentuação Tônica De fonologia Você percebe Que é diferente E agora vou dar um exemplo E a gente sempre fala errado A gente quer levar isso É um exemplo que eu dou É a palavra adjetivo No inglês A palavra adjetivo No inglês é Adjective Adjective Você tem três sílabas Adjective A gente quer falar Adjective Porque no português É adjetivo Sim Então no português É uma Paroxítona Quando você vai falar inglês O que você quer fazer Você quer paroxitonar Se é que esse verbo existe Coisas do inglês Que não são assim Tipo A palavra Vegetable Vegetable Você quer falar vegetable É com certeza Você quer colocar ali A tônica na penúltima Para separar o que você Não é igual ao português Então isso é normal E agora para dar um exemplo De uma palavra Que é a mesma coisa Em francês, inglês e português Só que só muda a tônica É a palavra cinema No português Olha só Cinema Cinema No francês Cinema 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 E no inglês Cinema C C Cinema Legal Muito bom Então você tem a mesma palavra Com sonoridade diferente Nos três idiomas Tem um vídeo no YouTube Muito fera Cara De um Ah, um cara Não sei o que ele é Na verdade Acho que deve ser professor Porque ele é muito fera E ele Tipo assim Ele ensina Ensina, né? Você falar onze línguas diferentes Assim Mais até Sei lá quantas eram Um monte Sem saber falar Só gambelando Tipo assim Só a sonoridade Exato Eu sei como se chama isso A estrutura fonotática Ele ensina A estrutura fonotática Sem sinal de idioma Cara, mas muito legal Ele pega de Uganda Ele pega os lugares E fala Cara, mentira É comum No teatro O que é isso? 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 Mamma mia Itália Bela vida Ragazza Amoré A gente passava 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 É um oxítona Chocolat 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 É, vocês sabem como Tem uma técnica Vocês sabem como fazer Pra descobrir a tônica De uma palavra? Não faço ideia Não? Gritar ela Qualquer palavra Que você não souber Qual que é a sílaba tônica Você tem que gritá-la Na hora que você grita Você dá uma força Na tônica Ah, pode crer Então se eu vou gritar Cinema em português Vamos pro cinema Se eu vou gritar Cinema em inglês Let's go to the cinema Se eu vou gritar Cinema em francês Vou falar Alun O cinema Uau A professora fala De português Falava isso Gilmara Se você tiver assistido Eu lembro de mim Você não vai lembrar Mas eu lembro de você Ela falava assim Eu só não lembro O porquê que ela falava Direitinho Mas era mais ou menos isso Ela falava assim Se você quiser saber Onde vai a acentuação Chama o fulano Na casa dele João Ou se não vai Igual o que você falou Do cinema Chama a pessoa Enfim Que você está chamando Ela no portão Sabe assim Exatamente É uma técnica boba Uma técnica boa Professores de português Do Brasil Ensinem essa técnica É muito legal Me lembrou agora Gilmara Show de bola E essa questão Da fonologia também Eu sempre falo isso Nas aulas Que para você falar Um idioma estrangeiro O seu idioma nativo Ele serve como filtro Ele reconfigura Vou dar um exemplo Existe um fonema No francês Que é o Que ele não existe No português Ele não existe No inglês Só que o português Reinterpreta ele De uma forma Diferente Que um falante De inglês Um anglófono Reinterpreta Então por exemplo A palavra você No francês É Ti E a palavra rua É R Quando eu falo isso Para um aluno De francês Que está estudando francês Comigo Que é brasileiro Ele entende De i Então ele fala Ti Ele fala Ti Ele fala Ri Se eu falo isso Para um americano Para ele parece mais Com o u Ele vai falar Tu Vai falar Ri Quando na verdade Não é nenhuma Das duas coisas Então qual é o papel Do seu idioma nativo No aprendizado Do idioma estrangeiro É reconfigurar E reinterpretar Só que não é Nenhuma das duas coisas É muito parecido Com o u É muito parecido Com o i Mas não é É um meio termo Exatamente Legal Você vê interessante Tem uma coisa Que a gente vai botar Na tela agora Que é Friends Então eu vou mostrar Agora O último episódio De Friends A Rachel Ela ganha Um emprego Lá em Paris Ela decide Abandonar Todo mundo E ir para Paris Aí Ela chega No aeroporto Para fazer o embarque Para Paris Vamos ver o que acontece Bora Vamos lá Madame O seu passaporte Oh meu Deus Eu estava tão afraid Eu não ia lembrar Algum dos meus franceses Mas eu entendi Todas palavras Que você disse Então Muito bom Muito bom Ela Está entendendo tudo Que ele está falando O que aconteceu O que aconteceu O cara Que provavelmente Estava falando inglês Como segundo idioma Ele levou a fonologia Do francês Para falar inglês Então Quando ele vai falar Passport Ele fala ali Meio francesado Passaport E aí Ela fala assim Nossa Eu achei Que eu não ia entender Nada do francês Na época de escola Mas eu entendi Tudo o que você falou Só que ele estava falando inglês Só que com sotaque Ela acha que é Que é o francês Que é o francês É quando a gente vai falar Espanhol Eu tenho um amigo argentino E toda vez que ele vem A gente fala Alguma palavrinha Puxando para o É claro É então Fala direito Claro Ele sabe o que você está falando A gente quer puxar Qualquer coisinha Para o espanhol Para o Sei lá Para o castelhano E não precisa É quando ele vem Falar comigo Ele fala Cadu Aqui É Muito engraçado Eu falei uma vez Do múculo Lembra Ele foi comer em casa A mamãe fez uma sopa Muito louca E ela falou assim E ele perguntou Eu não sei Imitar ele Mas ele falou Uma coisa assim Que carne é essa Múculo Eu só lembro Eu falo Múculo Tipo Aí meu pai Meu pai não aguenta Já achou o bico O que você falou E para ele É super natural Múculo Múculo Aí toda vez que eu vejo Agora a carne múscula Eu falo Múculo Olha múculo É que espanhol É muito engraçado Barriga em espanhol É barriguita Então para a gente Dar uma conotação De Imagina Você imagina um cara Grandão Gordão Falando Me barriguita Porque para a gente Ita é sufixo de coisa pequena Mas aqui no espanhol É barriguita Então o que acontece aqui Os franceses Quando eles não tem Uma fonologia boa do inglês Eles falam Você gostaria de uma xícara de chá? Would you like a cup of tea? E aí assim Você acha que Você não precisa fazer uma coisa que fala assim Mas é raízes Assim como a gente também Então o inglês é um idioma muito doido Muito misturado Mas ainda assim Cadu Você sabia que aprender inglês é muito mais fácil Que aprender francês Por exemplo? Com certeza E alemão Que a gente fez aquela aula Que tem três gêneros Você imagina a questão do gênero É, terrível Para um americano Para um inglês Terrível Ter que entender Por exemplo No português É a ponte No francês é o ponte Le pont Como é que você vai lembrar? Você já imaginou Ter que aprender um gênero Para cada palavra que você aprendeu no idioma? Terrível Para quem não tem isso no idioma Para a gente é fácil A gente tem esse negócio de gênero no nosso idioma A gente já tem a cabeça configurada Para falar com o gênero Mas a questão A bota A moto Como assim? A moto É É A motocicleta no caso Eu acho que E agora? Mas acontece com o papa A papa é comida O papa é religioso Exato Então Nem sempre A palavra que não é com a Vai ser feminino E etc Então É muito complexo Só para você ter uma ideia O francês Uma das coisas que eu sofri muito na faculdade Era o subjuntivo 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 é uma coisa que não existe no inglês O que é o subjuntivo? É o tempo verbal Da hipótese Da subjetividade Então por exemplo No português Você fala assim Se eu tivesse No inglês não existe a palavra tivesse Você fala If I had Ou seja Se eu tive No inglês você fala Se eu tive Não existe tivesse No português no presente Subjuntivo presente É Se eu tiver No inglês você não fala assim Você fala Se eu ter If I have Então você economiza Uma caralhada de coisa Só que negócio de subjuntivo Subjuntivo Tem no espanhol Tem no francês Tem no português E não tem no inglês Então a pessoa que vai aprender inglês Só ela não tem que aprender gênero Aprender subjuntivo Meu amigo E se você estuda pela gramática E ainda você vai pela gramática O inglês nem tem gramática Quase Sabe Terrível Uma coisa assim É realmente Palavras Uma palavra do francês Que é muito usada no inglês Que todo falante de inglês Tem medo E todo brasileiro aprendendo inglês Tem medo É a palavra empreendedor Alguém sabe essa? Que vem do francês Vem do francês É difícil de falar Não pode substituir por outra Não Não Quando um americano vai falar Ele até gosta de substituir Ah Person who starts Of their own business Não Empregador Empregador Nem todo empregador é empreendedor Ah é Não Emprendedor Verdade É a pessoa que empreende Sim Diferente de um empresário Que é uma pessoa que tem uma empresa Não é nem necessariamente a mesma coisa É Entrepreneur Que? No francês Entrepreneur Tá aí ó Vem aí a palavra Embaixo do Abrir as folhas aqui Mais um Ah no bocado Entrepreneur Não consigo nem falar Em inglês Não peraí Não é Em inglês é como? Peraí Entrepreneur Entrepreneur E no francês é Entrepreneur Faz mais sentido essa palavra ser francesa Com certeza É igual É igual É igual Caraca Roubadaço É igual É igual Outra palavra que vem do francês é Riche Que vem do francês Riche Não acredito Riche E essa aqui é bem comum A palavra menu No inglês você fala menu No francês vem do francês Acho que é global essa aqui Menu É do francês Por exemplo No inglês sentimento Se você vai usar uma palavra Das anglo-saxões Você fala feeling Só que tem a palavra sentiment Tanto que também Sentimental Se você for falar o adjetivo Isso acontece muito A maior loucura do inglês A maior inconsistência do inglês É isso Às vezes você tem Uma palavra Tipo dente Que é tooth Tooth Só que pra falar dental É dental Ah sim É verdade Não faz sentido Não é toothal Deveria ser toothal Tipo assim Cuidados dentais Toothal care Mas é dental Então dente é tooth Mas dental é dental Então às vezes você tem uma palavra Que você rouba Da anglo-saxão E outra que você rouba Do latim Que tem a mesma semântica Isso é Terrível É terrível Isso é assim Absolutamente doido Por isso que eu falei Que inglês não é vernáculo Ele simplesmente emprestou De cada idioma Uma coisinha E criou o inglês Uma mistureba doida De vários idiomas Né? Pra curar isso É prática Não tem como Não tem como Não tem como aprender pela regra Não tem como aprender pela regra Não tem regra Já me Entrepreneur É, já me Entrepreneur Deixou traumatizar Outra coisa importante Pra quem tá vendo aí O nosso programa saber É que inglês Não tem acentuação gráfica Exceto As palavras do francês Putz Vamos lá? Vou dar aqui as palavras pra vocês Resume Que é currículo Que vem do francês Resume Esse eu conhecia Só que assim Um segredo Essa palavra vem do francês Mas na França não se usa Resume Se usa CV mesmo Que é o currículo vital Tipo assim O inglês usa a palavra do francês Mas o francês não usa a palavra deles Putz Ah Mas aí nesse caso Vem com acento também Aí no inglês É No inglês você tem que grapar Com acento Porque é um estrangeirismo Porque não é da própria Do próprio inglês Digamos assim Sim É A la carte Que vai ser do francês A la carte É Noivo e noiva Que é fiancé Essa aqui eu quero até comentar Porque eu tô Lógico Não sei se vocês já assistiram Grace Anatomy Anatomy Sorry Sorry Então qual que é a sacada No Grace É A Aí é A loirinha lá Pra quem não assistiu Não vou ficar dando Nomes e fim Depois você assiste que é muito bom É porque ele esqueceu mesmo É porque ele esqueceu Não é que ele não lembro Ele esqueceu Eu acho que é a Yves É que faz tempo Mas enfim Ela fala o tempo todo Do fiancé dela Fiancé Fiancé Você fica que caralho De fiança dessa Ela tá Não tem Fiança Fiança o que? Ela tá falando É médico aqui Fiança Aí você fica nessa E o tempo todo Eu até achei que ela ia falar uma vez E depois ela ia mudar de palavra Porque eu não imaginava que era isso Eu pensei Deve ser a tradução que tá zoada A legenda que tá zoada Alguma coisa E não cara É bom saber Eu descobri agora Tanto que o feminino É com dois esses Mas não tem uma outra palavra Que substitui ou não? É realmente roubado Não tem É isso mesmo Pra noivo pra noiva Não conheço Porque eu achei muito estranho Quando assistiu Nossa, muito engraçado Mas eu falei Não, tá errado a legenda Você achou fiancé engraçado No espanhol é prometido Noivo, noivo é prometido Prometida Caralho É prometido Tá prometido Você é meu noivo É tu eres mi prometido Olha, bom saber Quando eu ficar ouvindo Aqueles rebreguetons Isso aí Muito bom, legal Outra palavra É a palavra Premiere Que vem do francês Premiera É até difícil pra mim Falar em inglês É estranho, né? Porque a fonologia do francês É tão diferente Que é muito difícil Outra palavra Déjà vu Que vem do francês Déjà vu É já visto É o passado de ver Em francês Então você vê que tem Você vê que tem dois acentos No francês Uma palavra pode ter Três ou quatro acentos Então é normal Você vê aí palavras Tipo résumé Com dois acentos Déjà vu Com dois acentos No francês assim Ascentuação gráfica É uma loucura Sim, sim O Penei também Pra aprender Ascentuação gráfica Em francês Que é uma palavra Pra ter quatro acentos É terrível Diferentes Renata, depois você bota aí O Neo A cena do Neo Quando ele vê o gato Ele fala Déjà vu É, ele fala É muito engraçado Muito bom Déjà vu Outra questão aqui É sobre um fonema específico Que é o fonema Esse fonema Ele existe no inglês Mas ele é roubado Do francês No inglês É muito mais comum Vão ter D Do que Exemplo No francês Temos a palavra É, eu falei francês, né? Francês Eu prefiro No francês Temos a palavra Page Só que no inglês É page Page Página Ah tá Ok? No francês Temos a palavra Etage No inglês É stage Uau No francês Temos a palavra Message No inglês É message 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 Idade No francês No francês é age E no inglês é age Então esse fonema D é do francês Não é do inglês Porque no inglês É sempre de Entretanto Você tem exceções Claro A palavra sabotagem No inglês é sabotage Quando deveria ser Sabotage Sabotage É A palavra miragem No inglês é Mirage Quando deveria ser Mirage Parece que se adaptar Para a finologia do inglês Mas não é Existe a finologia francesa A palavra massagem No inglês Tem muita gente Que fala massage Né? Phoebe Que é Can I massage Espionage É Espionagem No inglês Espionage Que vem do francês Quando o ser Deveria ser Espionage Então isso é bem comum Por isso que eu falo Que não dá para usar Pela regra Porque toda regra Vai ter uma Exceção Exceção Com certeza Outra curiosidade Palavras que tem ET No final Tipo Valet Valet Vem do francês Como no francês A gente fala E E no inglês Não existe a vogal E Eles adaptaram Para Ei Então a palavra Valet Do francês Que é aquele cara Que fica lá Para guardar seu carro Na fonologia Inglês Adaptaram para Valet Mesma coisa Ballet Que no francês É ballet No inglês Se fala Ballet Felipe Eles falam Felipe Porque não tem O E No inglês Então eles adaptam Para Ei Que é o mais próximo Pessoal Felipe É E Tem outra coisa Que é importante Você saber Se você está estudando Inglês Ou qualquer outro idioma É que quando você aprende Um idioma estrangeiro O terceiro fica mais fácil Vocês já ouviram isso? Já Vocês acham que isso é verdade? Ou não? Cara Eu acho que faz muito sentido Porque quando a gente começou A fazer o alemão Por mais que a gente Não seja craque inglês Aqui Falando minhas dores Tinha o chua No alemão Tinha Tinha o chua Que é um fonema Que a gente já viu no inglês E não existe no português Você já vai com a cabeça aberta E você vai com uma sensação De Não decoreba Mas uma sensação assim Que tipo A palavra encaixa mais na cabeça Sim Porque possivelmente Ela deriva de alguma coisa Que você conhece ali Que nem o Milaima Meu Deus Lixo Em alemão Milaima Nunca mais Se qualquer dia eu for para a Alemanha A primeira coisa que eu vou procurar É o lixo Porque não sai da cabeça Eu acordo falando essa palavra Então aqui no escritório A gente faz Nossa Mulaima Pega lá Mulaima Qualquer coisa que você não sabe o nome Taca de Mulaima E caneta Você lembra como é a caneta? Kugelschreiber Toma Tá vendo? Muito bom Vou explicar para você o porquê Ai tem até a explicação É por causa Que são duas palavras Em uma Exatamente Uma é porque A bolinha da caneta Isso é a esfera A esfera Que é o Kugel E agora eu esqueci o Schreiber Mas é escrever Schreiber Vou conjugar para vocês O verbo escrever em alemão Porque o meu alemão ainda está bom Ich schreibe Du schreibst Er schreibt Wir schreiben Sie schreibt Eu acho que é isso Tá bom também Conjugei muito verbo em alemão Muito verbo Não dá para É muito punk Cara Alemão é punk Em 2013 Eu estudei alemão Isso conjugava verbo Mas enfim Isso é verdade Vou dar um outro exemplo Agora do francês No português A gente tem o verbo Ser ou estar Quando você vai falar assim Hoje é sábado O americano Quem fala inglês Ele não entende Por que hoje é Porque é É permanente Está É quando é usado Para coisas que Você está bonito É diferente de você é bonito Você está bonito É um estado de agora Você é bonito É permanente Então Quando o americano Inglês Vai aprender português Ele não se conforma Que com dias da semana Se usa é Porque tem que ser Está Hoje não é sábado Hoje está sábado Porque é passageiro Essa diferença do português Do verbo ser ou estar De estar para as coisas passageiras E ser para coisas permanentes O americano não entende O australiano não entende Porque não existe Essa dicotomia no idioma dele É uma coisa só No francês é a mesma coisa Você tem o verbo être Que é o to be Ou seja Não faz diferença Ser ou estar Então se você já se adaptou Ao verbo to be no inglês Que pode ser as duas coisas Se você vai para o francês Você olha o ético E fala Bom, isso aqui é o to be Porque não existe Essa dicotomia E é uma dificuldade Que eles têm Para aprender Que quando a gente vai A gente já entendeu o to be A gente entende o ético Ele já ganha de graça O famoso Que você fica na escola Tentando Então quando você vai No seu terceiro idioma Meu amigo Meio caminho está andado Que é o que? Mentalidade O primeiro que é punk mesmo Porque a gente Nisso aí a gente percebe Que a gente tenta falar Por isso falar Pensa em inglês Vai se lascar Pensa em inglês Não funciona O jeito que eu penso Em português É completamente diferente Do inglês Porque eu vou pensar em inglês É muito difícil Esse termo Pensa em inglês Que fica mais fácil Não pensa Te leva a aceitar Porque pensa bem Se você for pegar Pela lógica Quando a gente No nosso cotidiano A gente fala Muita gambelada E a gente fala De um jeito Que não é prático Lembra de Portugal? A gente fala De um jeito Que não é muito óbvio Então quando você vai Jogar isso Para um outro idioma Não Você tem vestígios Português ali Então nunca vai fazer sentido Sempre que você está falando Uma língua não é especial É exatamente É muito difícil Tipo assim No português Custa o olho da cara No inglês Custa o braço e a perna É um recorte Você está falando sério Ou é zoeiro? Sério não Tipo assim Isso aqui Em português Isso aqui custou O olho da cara No inglês você fala It costed an arm and a leg Então é um recorte Se você traduzir Custar o olho da cara O cara não vai entender Para ele não vai fazer sentido Pessoal Então para encerrar Eu vou fazer um desafio Entre vocês dois Bora Não vale olhar as palavras Não vale olhar Estou pegando outra folha aqui E aí a gente vai acompanhar os pontos A Renata vai botar aí Quem acertar mais Quem falar primeiro ganha o ponto Essa é a regra Vamos lá Eu vou falar palavras em francês Com a fonologia do francês Que existem no inglês Que o inglês usa também Que o inglês roubou do francês Quem falar o que é inglês ganha o ponto É só transformar na proparoxicina É só transformar na proparoxicina É só transformar É, pode ser Cara, numa hora dessa Eu não sei o que é oxítona e paroxicina E muito menos proparoxicina É, acetona Acetona Acetoníxona Oxítona e acetona Posso começar? Pode Então eu falo Imediatamente vocês falam O que vocês acham que é inglês Tem que acertar primeiro Ganha o ponto Então, número um Oncle Tio Onça Não, tem que falar inglês Ah, uncle Uncle Um ponto, Cadu Uncle Então, oncle Uncle Cinema Cinema Foi junto Anul, anula essa Anul é cinema Anul é essa Vamos lá Vamos lá Eu também falei português Próxima Intelligent Intelligent Intelligente Ah, mas eu falei inglês É, tem que ser Tem que ser inglês 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 Tá empatada Tá em verdade Vamos lá Tem que ser inglês Tá bom? Tomate Toma 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 Eu lembrei do negócio Da porra do fio Tomate O fio lá que a gente tem Vamos lá Próxima Vacances Ok Vacation Aê, bando Cadu Vacation Vacation Próxima Super 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 Aê Caraca 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 Morri Minha alma saiu Voltou Deu um choque A hora que voltou Foi um quebrança Nossa Eu nem sei o quebrança Nossa Foi bem na hora que a gente Ia falar Palavra Então Ponto pro É Suf Suf Vamos lá Próxima palavra do francês Adresse 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 Próxima palavra T T Ai, não sei Acho que empatou A gente é amigo Vamos lá Próxima Arrive 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 Repet 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 Reptile Reptile Próxima Blu Blu Empate Empate Próxima Chaze Cheese Chaze Chaze Pode falar Pode Chair Cadê É que a escrita é parecida Que vocês só estão ouvindo Mas a escrita é bem parecida Vamos lá Próxima Changer Change 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 Escreve Igualzinho Próxima Frui Free De novo Frui Frui Não, peraí Não Frui Frui Fruit Se escreve exatamente igual Se escreve exatamente igual Sem tirar nem por nada Próxima Table 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 No francês No francês Cete une table É uma mesa Cete une table Eu achava que era table Eu falei, nossa, errei já Não, tá certo Table Table E é o que o pessoal fala Eu vou dar aula de francês A primeira aula é pra lá Table Aí o pessoal fala Nossa, é igual ao inglês Não, o inglês é igual ao francês É que você tá aprendendo ao contrário Você aprendeu o inglês Todo mundo que faz francês Já fala um pouco de inglês Então a pessoa acha que é o inglês que tá lá Mas não é o contrário É o francês que tá no inglês Próxima Ju 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 Não Ju 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 Suco Nossa, nunca Vamos lá, próxima Ju Ju Age 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 Idade, muito bem Próxima Grand-parent 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 Papagaio Não Não? Cara Eu sei Grand-pa Grand-parent Boa, boa Grand-parent Eu sei Grand-papa Mas pode ser Pode ser É porque Grand-parent Pode ser os dois Pode ser a avó Ou avô Grand-parent Você escreve exatamente igual Exatamente igual Grand-parent Grand-parent Essa é legal Essa é legal Cousin Cousin Não, nada a ver Não Cousin Cousin Você é um cousin Não Um cozinheiro Não Posso falar? Cousin Se escreve igualzinho Se escreve igualzinho Vou começar a chamar cousin Sou cousin Vamos lá, próxima Dessert 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 É parecida a pronúncia Veio uma sobremesa Do desert Fala os dois, né? Próxima Théâtre Theater 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 Boa Renata Keep score Keep score Keep score Porque eu já perdi Não, também Próxima É... Ah, tem um erro aqui Essa não Essa é partida com português Eu coloquei espere Só que no inglês é wait Nada a ver, né? Tipo, viajei aqui Viajei Tudo bem, tudo bem É... Essa é boa também Cucumbre 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 Perfeito Pepino Cucumbre 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 Não? Ficha Sure É igualzinho Agora Vocês podem olhar a escrita Agora olhem a escrita das palavras Vocês vão ver que é tudo igual a coisa Nossa, cara, é mesmo Honka Uau Nossa, que sacanagem Super Adresse Nossa, se você ler Você consegue até alguma coisa assim, né? É, e os alunos acham que é inglês E os alunos... É, é, é Tudo isso é francês Tudo isso é francês Tudo isso é francês Nossa, é do... Cucumbre É Cucumbre Você sabia Cucumbre em inglês? Sabia porque tem o... Sabia Sabia Tem o... Enfim, tem a salada Pronto, tem a salada Você tem Cucumbre Não, é que tem o ator, né? O Cumberbatch, acho que é Aí meu irmão uma vez zoou Ah, lembra de... Cucumbre É, de Pepino É Lembra de Pepino É o cara lá, o... Sabe? Doutor Estranho Doctor Strange, né? É, o ator, né? Cumberbatch Que o Cumberbatch é foda É que o Cumber... Cumberbatch Galera, se você acha impossível aprender inglês É que você não ouviu o francês, cara Porque o logo é bravo E outra, se você acha que o inglês é uma língua que veio completamente nasceu, surgiu, você tá muito enganado Porque ele puxou muita coisa do francês Então, se você quiser aprender mais, assista os nossos próximos Cafés com Coqueta E aprenda de vez a pronunciar tudo que for palavras estrangeiras que derivam do inglês Ou não É isso aí Tamo junto Até a próxima Vou falar em francês agora, festa FETE! Eu revoar? FETE! ARRIVEDÊ! Não, ARRIVEDÊ italiano 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 ARRIVEDÊ italiano